Bom, gente, com bastante novidades ainda para vocês, então vamos mostrar umas coisas para quem está indo para a praia, que é a época ótima de ir para a praia, tem o feriado do carnaval, enfim, tem vários feriados também. Quem quer um vestidinho, olha que linda essa estampa, ele dá aquela malha geladinha, fica lindo esse vestido, adorei, porque o fundo preto sempre dá um ar mais sofisticado de uma estampa. E aí no mesmo tecido, mesmo modelo, nessa estampa mais discreta. É, é discreto mesmo. É, são perfis diferentes, né? E aqui os de tule, olha, que a gente insiste em mostrar para vocês, porque é um vestido super confortável e bastante usável, tanto para ficar na praia ou em casa, enfim, depois se vocês querem sair, estão arrumadas e é um vestido bem legal até para ir trabalhar depois. Sim, e depois por uma jaquetinha continua usando, né? Ah, é, jaquetinhas que vão vir no inverno, vai ficar lindo com todos esses aqui. Inclusive são aquelas que todo mundo quis e não tinha mais, que é imitando jeans, mas é malha, né, Lilia? Olha esse outro aqui de tule, que bonito, eu achei bem elegante, esse aqui já está com uma cara meio de inverninho, ó, gente, para quem quer aproveitar, depois vocês podem usar com um casaco de tricô bem bonito aqui por cima desses tons nudes aqui, vai ficar bem bacana. Olha que bonito esse mais comprido, também tem o papado embaixo, mas não faz volume, nada. Esse vestido velho, olha, a gente vestindo, ele emagrece uns 10 quilos já, só para a gente provar, porque ele dá uma afinada aqui e só faz, só tem esse movimento embaixo, fica bem bonito no corpo, eu acho bem elegante esse vestido, né, Ali? Ah, é lindo. E esse modelo aqui, ó, é o mesmo do outro, só que esse tecido não é furadinho que nem o outro, olha que graça. Essa cor aqui, gente, eu acho bem legal para quem está bronzeada e é super elegante. Ai, chique. É, bem lindo mesmo. Esse vestido é para que ela quer conforto só. Ele nem, né, joga por cima, pode usar até de saída de praia, né? Tá? Joga por cima. Eu estava aqui, eu estava aqui distraída olhando para cá, porque eu me lembrei de mostrar esse aqui, ó, também que é outro vestido que eu acho ele super verão. Olha que vestido lindo, gente. É só, só tem esse aqui, aqui. Então, assim, são coisas que vocês têm que aproveitar, porque, assim, é o, são os últimos, a gente não tem muito repeteco, então, quem se interessar, realmente nos, entre em contato com a gente e venha uma olhada, porque são as últimas pecinhas. Sim, esse macacão também é o último, né? Também é o último, esse aqui é uma malha, olha que gostoso, pode usar ele também aqui mais abertinho, fica uma graça, e ele é bem sequinho, olha atrás que graça. E esse também tem um preço maravilhoso, vocês olham assim, pensam que é muito chique, não, ele tem um tecido bem gostoso, tu usa todo dia e o preço dele é maravilhoso. E esse vestido que é um tecido ótimo, não é? Ah, esse aqui é lindo. Uma manguinha de 4V, ó. Eu adoro essas misturas, olha como fica elegante, aqui com dois tipos de animal print, aqui, olha que bonito, aqui é uma zebra, aqui um tigrezinho e tal, com esse barrado, achei que ficou super harmônico essa combinação. E a versão dele na túnica, olha que bonito que ficou. Acho bem bonito, gente, olha aqui a manga, o comprimento também, que bacana, fica bem aqui, ó, tipo aqui, abaixo do cotovelo, que é ótimo pra daqui pra frente, também tava aquela partezinha do braço, né? Isso. Bom, gente, por enquanto é isso, e aguardamos vocês, não esqueçam que a gente não está abrindo aos sábados em janeiro e fevereiro.